Nós já estamos na reta final do mês de outubro e também próximo do dia de finados. Até o dia 25, a população tinha a oportunidade de vir aqui no cemitério municipal para construir, para reformar os jazigos. A gente vai conversar com a Luz Enel Novaes, que trabalha aqui, que é servidora pública, e vai explicar um pouco mais sobre esse serviço. Dia 26, como já havíamos anunciado antes, para esse setor, essa etapa de serviço, entraria a Secretaria de Obra, como entrou, a empresa Veja, na manutenção das ruas vicinais, nas manutenções de algumas erasões que a gente tem dentro do cemitério. A gente viu também que foi feito aqui um cascalhamento de algumas ruas que a gente faz no cemitério e também vocês estão lavando aqui. Isso aqui é por quê? Devido à pandemia? Os preparativos que a gente está com muita responsabilidade, né, Mário, devido à pandemia. E algo que a gente também temos de consciência como funcionário foi essa limpeza, essa higienização como servidores e como a gente é abertura, né, que é da nossa responsabilidade aqui. A gente está lavando e fazendo os preparativos, álcool em gel, álcool 70, máscara disponível para aqueles que esqueceram, né, onde os desbravadores vão estar nos auxiliando também esse ano nesse aspecto, para ter um finado com responsabilidade com o público esperado, né, um grande público devido ao que o ano passado não teve. A gente colocou água, recipiente de água, né, de caixa d'água nas torneiras e nas estacas, assim, para facilitar as quadras, né, ficou intermediário, né, devido que a grande demanda e dificuldade aqui no nosso cemitério não é segredo para ninguém, é a água, né, a nossa rede não alcança o todo e o alcance que ele está, que ele está, expandiu mais ainda, mas assim, dentro das nossas possibilidades como Secretaria de Obras, a gente colocou essas recipientes de água para facilitar para todas as pessoas que querem lavar os seus jazigos, do seu familiar, vir e fazer essa limpeza. Até que dia? As pessoas podem vir aqui, lavar, limpar e qual horário que vocês estão, né, funcionando, trabalhando aqui? É, das seis horas da manhã, tá, até as seis horas da tarde, o nosso cemitério, ele é aberto, o portãozinho pequeno já fica para ter acesso à população que pode adentrar e fazer essa lavagem. Essa limpeza é permitida até o dia dois de finados, porque o nosso cemitério, Mário, é um cemitério que abrange muito os outros municípios, né, pessoas de outros municípios que têm seus entes queridos aqui, vêm no dia dois para finados e também já aproveitam e já fazem essa limpeza.